Rapazesada, como é que vocês são? Não sou suave, tranquilo. Uhra! Ah! Uhul! Galero! Ui! Oh, my God! Uhul! 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 Ui! Só vou furrar! Seguiu. Uhul! Deixar minha felicidade de ganhar mais. Mas você não vendeu, não. Galero, quem já sabe... ... ... ... ... ... . 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 Galera, parou! Ai, fico levando sua focadinha! Perigo, perigo! Vamos ver o que é isso, perigo! Ocadinha! Explosou muito o que é a sua cor! É o nosso capítulo! A sua cor, a sua cor, a sua cor! A sua cor, a sua cor, a sua cor, a sua cor! É o que é o que é que ela é! Oito! Não sei se será que eu vou fazer um... Ah! Uou! 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 A gente já tá batendo 10 mil, 10 mil, 10 mil mais 10 mil de inscritos. Muito obrigado, muito obrigado. Prego! Pesanhar Super Amor Nenhum Peixão Escorro Mole disasters sport O feito Eu só tava tirando Ai, que desculpa Uau! Nós já batemos 510 mil milhões, noi Os dois Tá dentro da minha cabeça É Galera, eu quero que vocês batem Um sino, já tá aqui batendo OU! É Eu soube OU! Rabel de Gamer Rabel de Gamer Rabel de Gamer não sei o que falar é 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil hurra ee-hoo 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 alguma espadinha aí galera vocês estão aí muito cruazinhos aí hoje eu tô batendo 10 e aí é e aí e aí e aí e aí galera aí quem tem na verde galera quem aí tem raiva de Minecraft que eu não sei se tem um picareta de de como é que é o nome mesmo de madeira é uma hora gravando isso aqui é a tamo não aí né eu não tenho que me perguntar onde já tá a noite Galera, isso daqui se vocês não sabem, acho que eu quase minicraft pago, mas é que sem, é, só isso que o meu primo tem. Eu gostaria de ter esse jogo, tá tocando aí a música. E a fis logo duas espadas, uma aqui para iluminar o teal, vou dar o diço daqui. Duas horas depois. Como é que eu não vejo um dedo de um bicho desse? É isso daí é uma pescaria, se chama. Galera, o que só quebra a mamãe pela picareta de idinho, ó. Vamos lá. Vamos. Gente, me dá o meu salvo. Tá vendo o teu copinho? Ferro, galera, ferro, ferro, ferro. Já achei ferro, eu tô pronto, tô pronto. Já vou fazer um escudo. Eba, já vou fazer um escudo. Fazer uns quatro, tô cheio de novo. Olha quem tá torcendo aí pra mim. Ai, já tô muito animado, galera. Isso é tudo graças de vocês. Graças, graças, galera, graças. Graças a Deus que eu vou fazer já um escudo. A noite já tá chegando aí, galera. Espero que vocês estão gostando, mano. Gente, nem sonha em fazer isso. Você nunca vai conseguir. É, nem sonha em fazer um bicho desse tipo de ferro. Cadê a fornole, galera? Ah, já vou poder感ar do que eu quero... Falei, moleque aí, moleque 확vando. Eu quero revisitar os pratos aqui pelo batalha. Vou pegar o cúmai... Todaㅠㅠ ... fiz um... Um Shanghai, vou tentarначar os pratos aqui até mesmo. A mais que eu esteja jogando Minecraft que não é pago, galera, o Minecraft que eu tenho na minha TV, o meu pai falou que é pago. Eu já, ainda mais, eu fui lá pro meu primo. Vocês não viram não porque eu gravei vídeo lá. Agora eu não quero ir, tá? Não quero ir de galinha, não. Galera, ah, eu já tinha jurado um pouco por aqui. Muito obrigado, vou comer, vou comer a galera aqui na cama toda. Vale, galera, não precisa nem eu descer aqui. Isso daqui ainda é um pouco mais rápido de quebrar. Galera, quem tá tossendo em prato e mais ferrou? Eu. Obrigado. Mas não tenho. Ai, isso é muito realizado. Vai lá embaixo. Já nem feito. Eu não. Isso aí na direita. Galera, que bloco novo é esse, mulher? Você tem. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Tachico. Errol. Tachico, tachico. galera eu tô com muita fome vai vir aqui pra mim boa galera uma cenoura tá mais agora que eu não esteja venenando é bom não tá venenando ele tá venenando Vamos lá. Sai. Não estou, não. Vou com uma espada. Não. Se ele te não tirar nem uma flecha. Não tenho lhe. Então, galera. Espero que consiga um...